Pela primeira vez, né? Eu acho, né? Trazendo um vídeo aqui de Sky... Skywars 9, na survival games. Dessa vez aqui eu tô jogando com o Monique Rato Borrachudo. Vocês podem até ver minha skin aqui que eu fiz. Uou! Sem boca eu vou pensar na igreja. Então... Eu gosto muito de Rato Borrachudo e eu decidi fazer essa homenagem pra ele. Então... Quero que esse vídeo aqui seja muito deixando o like aí. Pessoal, por favor, faça isso pra mim. Nem tem baú. Minha senhora! O Direto, quem é VIP? Tem uma VIP ali. Vou botar ela na... Botar ela na mão, pessoal. Vou tentar aquela VIP ali, ó. Que caiu no shift, né? Como eu falo. Sem sprint, né? Como eu falo, né? Assim, ó. Que vai até ali? Ah, não, 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 não. Que vai até ali, ó. Opa! Já vai, pessoal. Olha direito, você não tem baú. Tem um segundo de visibilidade. Tem os baú, mas cadê os baú? Peguei o mapa, agora vocês puderam ouvir. Até que eu tinha uns baú por aqui. Cadê eles? Ah, não. Droga. Então deve ficar na mãozinha todo mundo. Certo, a pessoa deve ter pegado uma... Rápio. Que isso? Quase tô fazendo a língua. Deixa o hack. Vou baixar o hack aqui também. Quero ver como... Deixa eu sair por aqui. Sai por aqui, né? Que isso? Que isso que eu tô matando. Isso que eu tô matando. Que isso que eu tô matando. Que isso? Buguei. Deixa eu dar barra. Ah, pessoal. Se vocês daqui for até o vídeo, não esqueçam de deixar o gostei. Se não for esquecer de se inscrever. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Beleza, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Então... Eu não morri. Barra. Pessoal, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa um gostei. Se você gostou muito, foi o favorito. Inscreva. Inscreva-se no canal. Opa. E aí, se vocês tiverem gostado. E aí, tchau. E aí, tchau.